Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da crise na China. Uma crise bastante séria que está acontecendo. Lá tem muita gente preocupada com a situação na China. E o pior, isso vai afetar o Brasil diretamente, porque lembra, nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, o Brasil passou a ter uma cooperação comercial muito boa com a China, muito grande. Isso é uma coisa positiva. Mas quando você tem uma cooperação comercial com um país grande assim e de repente dá merda nesse país, a merda vem para o seu lado também. O tal do grosso que entrou em setembro está vindo mais grosso ainda pela frente com esse problema lá na China. Vamos entender o que está acontecendo lá. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsulbot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual é o problema da China? O problema da China é que ela bateu no teto da pirâmide. Você sabe como é que funciona uma pirâmide. Uma pirâmide é aquele esquema em que você chama mais gente para entrar no negócio e quanto mais gente entra no negócio, melhor para todo mundo, todo mundo ganha dinheiro, excelente. Só que chega uma hora que não tem mais ninguém para entrar no negócio. Já entrou todo mundo que tinha para entrar e aí a pirâmide desaba. E o que acontece na China é justamente essa questão do mercado imobiliário de lá. A China é um país em que as pessoas, por questões culturais, costumam, culturais e também legais, tá? Na China não tem muita empresa de investimento, não tem essa cultura de investimento. Então as pessoas lá, elas tendem a investir em imóveis. Então é muito comum lá na China, você quando é uma pessoa que quer dizer que tem uma certa riqueza, você ser dono do seu apartamento, mas também tem um apartamento extra que você comprou, né? O problema disso é que essa sede do povo chinês por comprar imóvel atingiu limites absurdos, né? Todo mundo conhece as famosas cidades fantasmas lá na China, cidades inteiras que só tem apartamento vazio, não tem ninguém morando lá na cidade, né? E isso é um fenômeno muito mais espalhado do que o pessoal acha, né? Existem algumas cidades que são conhecidas como cidades fantasmas, mas mesmo nas cidades, digamos, não fantasmas, nas cidades grandes da China, você tem um monte de lugares, de bairros, de pedaços da cidade que são cheios de prédios vazios, né? E isso é lógico, uma hora isso ia acabar, ou seja, ia chegar um ponto em que, bom, agora não vou querer comprar mais imóvel. E aí, como é que vai funcionar, né? E o problema era esse, porque as empresas de investimento lá, as empresas imobiliárias, as construtoras lá da China, como o mercado crescia muito rápido, elas começaram a acelerar esse negócio. Então, antes de entregar um apartamento, elas pegavam dinheiro para um apartamento, antes de entregar aquele apartamento, usavam esse dinheiro para começar uma outra obra, para já vender a outra obra, para receber o dinheiro da segunda obra, e, ou seja, na verdade, elas estavam acumulando dívida, né? Ou seja, pegando dinheiro com os clientes, mas sem entregar os apartamentos. E agora, que começou a não ter mais gente para comprar apartamento, ninguém mais quer comprar apartamento, ou melhor, não é que ninguém mais quer comprar apartamento, o número de pessoas lá na China que querem comprar apartamento caiu sensivelmente, uma hora acaba, né? E daí, eles estão com esse problema. A China, olha só, nem a população de 1.4 bilhão da China consegue encher todas as casas vazias que tem lá. Repara o que ele está dizendo aqui. Ele não está falando todas as casas. Ele está falando todas as casas vazias. Ou seja, a China tem 1.4 bilhão de pessoas de população, essa população já mora hoje em algum lugar, e além dessas 1.4 bilhão de pessoas, tem 1.4 bilhões de apartamentos, casas, imóveis e coisa e tal, que poderia ser usado, mas ninguém usa no final das contas. Não tem gente para botar nesses lugares, né? Ou seja, daria para distribuir um apartamento para cada pessoa na China, porque lá na China, tal como aqui, muitas famílias, mais de uma pessoa mora no mesmo apartamento, daria para cada pessoa morar em um apartamento diferente de todo mundo na China e não ia ocupar todas as casas vazias que tem lá. Imagina a dor de cabeça que é isso, né? E aí, isso está saindo aonde? Está dando problema justamente nas incorporadoras. Então, a gente já falou sobre a Evergrande, teve um problema sério alguns anos atrás, e aí depois o governo chinês assumiu, botou lá, jogou dinheiro na empresa, deu um calabouca para o pessoal, tranquilizou a coisa, só que continua o problema fundamental da coisa. O problema fundamental da coisa é que a Evergrande deve um monte de apartamento para um monte de gente, e ela não consegue vender novos apartamentos, porque ainda mais agora que ela ficou com uma imagem ruim no mercado, ninguém vai comprar um apartamento dela, Então, ela está numa enrascada danada, né? E agora parece que o principal diretor dela lá, o CEO dela lá, o Rui K. Yan, que foi quem fundou a Evergrande em 1996, ele está sob proteção policial, ele foi preso, aqui, ele foi preso, não, alguns outros diretores da empresa foram presos, e ele está em vigilância policial, porque o processo de falência da empresa está se transformando em processo criminal, ou seja, eles estão dizendo que houve realmente má fé do pessoal da Evergrande nessa falência, né? E isso pode ser ainda pior, né? Porque isso acaba travando completamente a companhia, né? E a situação está tão feia lá que até a outra empresa, que era a... Como é que é? Garden? Secret Garden? É uma outra empresa lá da... Não, Country Garden, isso. Country Garden, que era a outra empresa incorporadora grande, a Evergrande era a segunda maior incorporadora lá da China, a Country Garden é a maior incorporadora lá da China, e ela agora também está com dificuldade de pagar as dívidas dela, é o mesmo problema, simplesmente não tem mais tanta gente querendo comprar apartamento, você não consegue mais manter girando aquele dinheiro todo que eles têm investimento em novos apartamentos e coisa e tal, e como é que você vai fazer isso? Vai vender para quê? Vai vender para o Ocidente? O pessoal daqui olha para lá e fala, caramba, um monte de cidade vazia, não faz sentido você comprar apartamento lá para investir, porque na verdade o valor desses apartamentos vai cair muito, né? E esse é outro ponto que o pessoal tem apontado, a pessoa que comprou apartamento para investir, até pouco tempo atrás, ela achava que tinha feito um bom negócio, investiu o dinheiro, o apartamento estava valendo mais e coisa e tal, excelente, só que agora o pessoal que realmente resolveu, não, beleza, então agora eu vou vender o meu apartamento para pegar esse dinheiro que eu investi. Amigo, não vale nada, ninguém quer comprar apartamento na China, então no final das contas, o investimento dessa galera toda está no lixo, né? Imagina o pessoal que poupou a vida toda, guardou dinheiro, botou lá, investiu no apartamento, e de repente descobre que não vale nada, né? Realmente é preocupante isso daí. E, bom, a gente sabe há algum tempo que a China vai quebrar, a China é um regime comunista, não tem como não quebrar. O Misse já explicou lá em 1921 que o problema do cálculo econômico, né, ele inevitavelmente leva à quebra da economia. A China, ela bem fez, ela percebeu esse problema, na época do Deng Xiaoping, ela percebeu naquela época, que era por volta dos anos 90, anos 80, né, quando o bloco soviético estava desabando, né, por conta disso, a China percebeu o problema, percebeu que a China ia desabar também, junto com o bloco soviético, se não fizesse alguma coisa. Então, o Deng Xiaoping, ele resolveu tornar as relações de mercado na economia interna. Isso realmente aliviou o problema, mas não resolveu o problema. Por quê? Porque o grande problema da China continua sendo que é o governo que é o grande diretor das empresas, que dirige muito a economia. Então, embora você tenha um cálculo econômico em alguma parte da economia chinesa, isso aliviou o problema deles, deu uma sobrevida ao regime lá, no topo da decisão, no topo das escolhas decisórias do governo chinês, ainda está o governo chinês, que é um regime comunista, que toma decisão de acordo com política, não de acordo com a alocação adequada e eficiente de recursos no mercado, e no final das contas é inevitável que uma hora vai quebrar. Uma hora vai quebrar. Vai ser agora? Vai ser daqui a 10 anos? Vai ser daqui a 50 anos? Eu não sei dizer quando é que vai. Mas que vai quebrar, eu posso garantir pra vocês que vai. Mas mesmo que não quebre totalmente, mesmo que seja só uma leve depressão na economia chinesa, nós temos um problema aqui no Brasil, que é o fato de que o Brasil vende muito pra China e compra muito da China também. E, por exemplo, uma coisa que tradicionalmente a gente vendia pra eles e agora tá dando problema, é justamente produto siderúrgico, justamente vergalhão de ferro, de obra, essas coisas. Qual que é o problema disso? Tem dois problemas aqui. O primeiro problema é que, como a China não tá mais construindo tanto imóvel, lá eles tinham um monte de siderúrgicas que produziam elementos estruturais lá pra China e agora eles não conseguem vender mais pra lá porque não se constrói mais nada lá ou se constrói muito pouca coisa lá. E aí eles estão vendendo agora aqui no Brasil. Parece que se tornou comum aqui no Brasil o pessoal comprar vergalhão, comprar ferro de obra da China. O pessoal devia prestar atenção porque tem a fama terrível de ser coisa de má qualidade o aço chinês. Mas, enfim, o preço às vezes compensa, a pessoa vai lá e faz a escolha dela. E o pessoal do setor siderúrgico aqui no Brasil, o Jorge Gerdau, tá extremamente preocupado com isso por conta disso. Ou seja, lembra, o setor siderúrgico brasileiro vendia isso pra China. Porque a China, na época, tava construindo tanto prédio que comprava um monte disso daqui do Brasil, inclusive. Agora a coisa virou. Como tá muito pouca construção lá, eles tão vendendo aqui pro Brasil. E o Brasil fica numa situação chata por quê? Olha só, o que que tá acontecendo aqui? Os empresários brasileiros, filhos de uma puta, tão pedindo aumento de imposto. Ao invés de pedir pra diminuir o imposto deles aqui, fala pro Lula, diminui o nosso imposto aqui pra gente ficar competitível com o aço que vem da China? Não. Vamos empurrar essa porra pro consumidor. Consumidor que se foda. Os empresários brasileiros são assim, eles não brigam com o governo pra diminuir o imposto aqui, não. Eles querem que o consumidor deles se foda e pague mais caro nisso daí, né? Porque já que eles não conseguem botar o aço mais barato aqui no Brasil, eles querem botar sobre a taxa de aço que vem da China. Um absurdo completo, uma palhaçada completa. Fala pra porra do Lula pra baixar os impostos aqui no Brasil, que daí você compete com o aço chinês e impede igualdade, igualzinho, não precisa de fazer porcaria nenhuma. A preocupação deles é essa, né? Porque não só eles não estão conseguindo mais vender pra China, como eles não estão conseguindo competir com o aço que a China manda pra cá e vende aqui no Brasil. Isso é preocupante. Pro consumidor é ótimo. Se acha aço mais barato, ótimo, né? Conforme você quer, toma cuidado com o aço chinês, Dizem que é uma porcaria. Mas, né? Dependendo da situação, vale a pena comprar mais baratinho isso daí. E agora, a indústria brasileira tá com essa coisa que tem que aumentar o imposto, não aumenta o imposto dele? Pô, caramba, que coisa covarde, cara. Ao invés de você brigar pra reduzir o seu imposto, você fala, não foda-se o meu consumidor, deixa aumentar o imposto dele pra eu não ser prejudicado. É uma puta de uma sacanagem isso. Eu vou te falar um negócio, dá uma raiva desses empresários brasileiros chorando pro governo aumentar imposto. Que porra é essa, cara? Cresçam bolas. Pede pro governo reduzir o imposto aqui no Brasil, pô, é um absurdo mesmo. Aqui, ó, o setor siderúrgico quer imposto de emergência de importação de 25%, ou seja, vai aumentar o preço do aço 25% que é porque os donos de siderúrgico aqui no Brasil tá chateadinho, não tá conseguindo vender. Porra, se tu não sabe fazer a coisa, vai plantar batata, cacete. Derruba a siderúrgica inteira, joga tudo no lixo e faz uma plantação de batata ali no lugar. Pronto, porra. Ah, não, que aí tem que aumentar o imposto dos outros. Que negócio é esse, cara? Que absurdo esse tipo de coisa. Se ele estivesse lutando pra diminuir o imposto no Brasil, eu entendo. Como ele tá lutando pra aumentar o imposto do outro lado, eu quero que ele se foda. Enfim, aqui, ó, tem uma inundação de aço chinês no Bahia e vai aumentar, tá? Porque, como eu falei, lá na China não se constrói mais nada, as principais incorporadoras lá estão todas perto de quebrar, aliás, deve ter um problema grande lá na China. E aí, meu amigo, a gente ficou nesse papo de confiar na China, né? Não, o mundo multipolar é multipolar. Ó, mundo multipolar de cu é rola, meu amigo. Aquele pessoal lá, China e Rússia, não se confia nessa gente. São ditaduras. Não se confia em ditaduras. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.